Fala escorpião, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao canal Magic Oracle, meu nome é Amanda E se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações E essa leitura é uma leitura válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no segundo escorpião Para o mês de abril, pegue aquilo que for para você, o que não ressoar, solta para o universo Obviamente, como é uma leitura de previsão, pode ser que algumas energias ainda não estejam batendo para você Então eu te aconselho a salvar esse vídeo e estar assistindo lá na frente, certo? Eu sempre vou pedir para vocês comentarem, interagirem aqui no canal, ativar o sininho, deixe o seu like também Porque aí o YouTube entende que você está recebendo todos os conteúdos e recomenda também para as outras pessoas Certo, escorpião? Estamos agora ao rumo, no rumo, no rumo de 300 mil inscritos aqui no canal Eu fico muito feliz, já estou agradecendo, certo? Porque, cara, passamos tão rápido, passamos tão rápido que às vezes eu nem imagino, né? Há pouco tempo, meada ano passado, meada de agosto, agosto, setembro, eu estava com 120 mil Agora eu já estou com 220 mil Vamos embora, vamos fazer 300 mil aí Certo? Escorpião, vou tirar aqui com o angelário Para quem tem só a Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter No signo de escorpião Angelário, por favor Anjo do Frio Xelegiel Nossa, o anjo das visões Remiel É, escorpião E a gente tem Rude Submissão Aqui Eu, o que eu estou sentindo aqui para escorpião Abrindo a energia de vocês Vocês, vocês estão, alguns estão fazendo uma passagem, né? Aquele momento difícil Estou sentindo uma energia de passagem aqui Vocês passando como se fosse num túnel Né? Aumentando a energia de vocês vibracional Mais sensitivos, mais abertos Nas mensagens do plano espiritual Né? Vocês recebendo as mensagens certas, assim, canalizadas Vocês ouvindo o que tem que ouvir Sentindo o que tem que sentir Mas aqui, com esse anjo do frio Eu vejo uma coisa Eu vejo aqui vocês ainda Tendo que se permitir viver situações Sozinhos aqui Por mais que pareça Até mesmo impossível De passar por isso Vocês conseguem Porque eles estão te dando O direcionamento necessário Aqui Vamos ver aqui com o Tarô dos Anjos Tarô dos Anjos Tem muito minha energia angelical aqui Gente, agora que eu reparei Tarô dos Anjos Angelário Eu estou aqui também com a minha A minha Ai, gente Estou saindo dessa pedra Senita Azul De Arcão de Miguel Gente do céu Tem muito minha energia angelical aqui Que bom, né? Que bom Vamos ver aqui, então Fui intuída Fui intuída Não tinha percebido Você vê, né? Tem coisa que eu não percebo, não Opa É isso Vocês perceberam que ainda precisam Passar por algumas experiências sozinhos E precisam acreditar nesse caminho Entendeu? Vamos lá Calma O que mais, então? Com o Tarô dos Anjos Para Escorpião Uma energia, por favor As de água Oito de fogo Eu estou sentindo alguém voltando para casa Ah, misericórdia Cavaleiro de terra A roda da fortuna Com o Arcanjo Miguel Aí Arcanjo Miguel Façam a oração de Arcanjo Miguel Tem alguma oração que vocês fizeram Para o Arcanjo Miguel A oração mesmo, tá? E vocês recebendo aí o que vocês tanto queriam Pode ser até mesmo uma reconciliação Oito de água Olha só Olha só Aqui E o carro No fundo do deck Libertação A lua A gente tem muito Arcano maior aqui Quer dizer Um, dois, três Eu estou sentindo que o fim de uma dúvida De um medo De um bloqueio De alguma situação Acabou aqui Acabou, 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 acabou 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 É como se alguma coisa liberasse vocês Uma energia Aqui a gente tem Arcanjo Metatron também Arcanjo Metatron Arcanjo Azrael Enfim É, vocês aqui Ressignificando muitos sentimentos de vocês Liberando muita coisa Muita coisa do passado que veio à tona Muitas energias assim misturadas, sabe? Mas tem um desequilíbrio emocional aqui Vocês liberando isso Vocês percebendo que nessa situação Vocês não iam conseguir Nada Mas tem uma situação Que alguns vão deixar especificamente E vão seguir um outro rumo Vão conhecer possivelmente uma nova pessoa Então se for uma relação Vou deixar uma relação Vou conhecer uma nova pessoa Ou vou deixar uma relação E vou me contentar emocionalmente Sozinho, sozinha Mas eu preciso estar bem Perante as minhas decisões Só que como a gente tem um cavaleiro de terra Com a roda da fortuna Eu vejo que Alguém Ou vocês Deixaram algo Um sentimento Ou algo aqui E dará continuidade A uma situação pendente Eu sinto isso aqui Ou seja, por exemplo Uma relação com um par romântico Com a pessoa que vocês estavam Vocês se separaram Porque essa pessoa tinha que se resolver Com família Ou com trabalho Essa pessoa se resolve Ela finalmente se resolve Deixa alguma coisa E vai voltar Aqui Para dar continuidade Para dar continuidade Eu não vou me dedicar Eu não vou me dedicar Eu não vou plantar Eu não vou plantar uma semente Eu não vou me jogar Eu não vou fazer nenhum movimento Se não tem a ver Com o meu emocional Eu não vou comprar aquele livro Se eu não vou ler Eu não vou investir Naquele carro Se eu não vou usar Se o carro Somente por status Eu não vou investir Numa relação Com aquela pessoa Sendo que eu me sinto assim Ou aquela pessoa fica assim Não Vocês não vão fazer A partir de agora Nada por fazer E é justamente Isso que vocês estão liberando Essa energia oculta aqui Porque vocês querem Se sentir independentes mesmo Então Essa energia oculta aqui A morte com a lua Eu vejo que é um fim De uma dúvida Um fim Não é nem Vou falar assim De uma situação Algo que vocês tinham dúvida Numa situação Sabe Ah, eu estava com dúvida De ser meu namorado Pode ser A pessoa cai em si E vem até vocês Ou vocês Entendeu Mas eu sinto aqui Que é muito medo De uma coisa de medo Liberte os medos Que o reprimem Transformação espiritual Hora de seguir em frente Fim de uma fase Ou situação Eu sinto que é uma fase E aí Vocês vão encontrar Aqui, ó Encontrar Ou ir Porque tem uma coisa Muito de ida Alguém indo Até vocês Ou vocês tomando Uma direção Real Não ilusória Mas esse momento De recolhimento Pode ser que esse momento De recolhimento Aconteceu aí No mês de Março Olha a carta que me pulou A morte A morte Uma finalização Está me confirmando Está me confirmando Algo foi finalizado Ou algo Ou um ciclo Sendo finalizado Dentro de você Dentro das suas emoções E você falando Cara, desse jeito Não dá para levar Não posso ser assim mais Não posso aturar isso mais Eu vou ser diferente Olha aqui Olha aqui O despertar da consciência Uma verdade que liberta vocês Uma torre cai Necessariamente Não é uma situação Pode ser Vocês caindo em si A respeito de algum comportamento De uma visão De alguém para vocês Ou de que algo Não era o que parecia No mês de março No mês de abril Né E essa leitura de previsão Para o mês de abril Então assim Pode ser que para você Não adianta vir nos comentários E falar Eu não estou entendendo Claro Gente Como é que vocês vão entender Essa leitura Para o mês de abril Mas se alguma coisa Que fizer sentido Para você Pode voltar Porque com certeza Vai dar um impacto Na sua energia Tá? Vamos ver aqui então Com o Rider Waite Cinto Espadas Dez Dez de paus Dois de ouro Levando duas situações Eu levando várias energias Eu se desequilibrando Energeticamente Com medo de perder Eu tenho medo de perder Eu tenho medo de perder alguém Então eu vou ficar Levando Ai meu trabalho O universo Falando assim Solta Foca em você Aqui Foca na sua cura emocional Foca no seu crescimento Espiritual Foca aqui Nas suas coisas Que o que fosse eu É seu O universo Vai te devolver Vai te dar O que não for Vai liberar também Mas você ficar com medo De perder E ficar se sobrecarregando Aqui Não é legal Solta Vai tomar Tras suas coisas Essa informação Adapta para qualquer coisa Tá gente Eu não vou falar De assuntos específicos Só se sai muito aqui Tá? Oito de água Tá aqui por favor Já pulou Quatro de ouros Com oito de ouros Pra muitos Tem a ver com a maneira De trabalhar Seja nas relações românticas Ou na maneira De trabalhar Em tudo Em tudo A dinâmica Que eu tava fazendo Não tava dando certo Porque eu tava sempre Apegada Apegada A alguma estrutura Antiga E é justamente Por isso que saiu A morte e a torre Porque é esse padrão Que você podia quebrar Ô diabo A gente não falou de medo? A gente não falou De controle? Tem uma coisa aqui De alguns escorpianos Tentando controlar Uma situação Pra que ela não dê errado Ela dê certo pra vocês Não dê errado Mas aí também Vocês não evoluem Ô mago Nossa senhora Alguns passando Por uma relação abusiva Aqui tá? Algum tipo de relacionamento Abusivo Pode ser na área profissional Casamento Família Pode ser também Alguns deixando Uma situação Até mesmo De templos religiosos De locais Que vocês consideravam Seguros Espiritualmente Que vocês viram Um outro lado Da situação Vocês tinham que Trabalhar mais Vocês tinham que Se dedicar mais A uma energia Que não tinha a ver Com você Você saiu disso A roda Olha o que Que eu acabei De falar Rainha de espadas Gêmeos Libre aquário Com a roda Olha Aqui tem um corte Tem uma virada Aqui Mas tem um corte Vocês assim Entendendo um padrão Vocês sendo direcionados Aqui Mas entendendo Algum tipo de padrão Que vocês tinham Ou que vocês Estavam atraindo E modificando Fazendo um giro Aqui Tá A roda Vai gerar mesmo O Eremita Cinco de Ouros Vocês ficavam Sempre na falta Adquiriam Conhecimento Sabedoria Um monte de coisa Com certeza Porque o Eremita Também fala disso No meio do deserto No frio Eu só tenho Uma lanterna No meu cajado Como é que eu vou comer Como é que eu vou Sobreviver Se vira Ele consegue Se virar aqui Mas esse período De sempre Se virar E sempre Ficar na falta Também É isso Que vocês estão Cortando É isso Que vocês estão Entendendo De onde é Que tá vindo Tem uma coisa Aqui também De giro Financeiro É isso Mudando a maneira De trabalhar De ver as coisas De se relacionar Se dedicar Pra manter Uma situação Que tá confortável Pra você Tá cômoda Pra você Você não vai evoluir Tem que sair Da caixinha Não vai ter jeito Cavaleiro de terra Por favor Dois de espadas Que mais O imperador Mais um Rei de pentáculos Touro virgem capricórnio E aqui A gente Tem a energia De Arias Aqui Temos uma Dualidade Tem uma Energia De controle Aqui Tá Não sei Se são vocês Eu não sei Se alguém Que vai voltar Pra vida De vocês Uma proposta Que vocês recebem Vocês precisam Ficar muito Em alerta Porque ao mesmo Tempo que vai Te dar Uma certa Autonomia Uma certa Liberdade Uma certa Estabilidade De alguma Forma Pode também Ser uma Situação Abusiva E controladora Eu tô sentindo Alguns escorpianos Aqui Lembra que eu falei Do jogo Virar Tem alguma Experiência Que alguém Eu não vou falar Que são vocês Vão passar Aqui Vocês achavam Que vocês nunca Vão iam passar Aí alguém Vai sentir Alguém vai sentir Na pele Uma situação Que Vocês Mesmes fizeram Então por exemplo Tô dando um exemplo Tá gente Por favor Então por exemplo Vocês Humilharam Alguém Quando vocês Estavam No emprego Vocês humilharam Alguém Deus me liga Tô dando um exemplo Bem radical Assim Ó Dez disparas Vocês humilharam Alguém Aqui Aí Humilhou Deixou Beleza Aí o tempo Passou Aquela coisa Agora Tô sentindo Essa situação Voltando Pra vocês Ou pra pessoa Que Entendeu Que humilhou Vocês Por exemplo Entendeu Então aqui O universo O universo Tá pedindo Dez disparas Dos enamorados Um mundo Tem que tomar cuidado Com repetição De ciclos Pode ser que alguns Estejam passando Por uma situação Ou irão Irão passar Um mês de abril Uma situação Que já viveram 9 de ouros 9 de ouros Uma ideia Uma ideia Uma parceria Alguma coisa Que Pode ser também Uma relação Que tinha parado É aquilo que eu falei É Lembra que eu tinha falado no início Alguém que tinha ido embora Ou vocês deixaram uma situação Alguém virou a chavinha aqui E agora tá retomando Esse projeto Essa ideia Então tem muito essa coisa De retomada Retomada de uma relação Retomada de um poder Retomada de um poder Depois que vocês trabalham Essa energia do apego Entendem o que é apego Então a vida vai começar A te trazer oportunidades Pra você se sentir mais Independente Tá Pode ser que alguns optem Em estarem solteiros Mas Eu sinto aqui também A gente vai ver O carro Eu sinto aqui também Uma pessoa Uma situação Voltando Muito mais decidida E saindo desse processo De dúvida Saindo da dúvida Saindo da dúvida A pessoa agora Tá enxergando as coisas Como realmente Precisa enxergar Né Ó Olha o poder aqui Tem muito poder aqui Financeiro também Tá Coito de fogo Nossa senhora Quatro de espadas Nó de copas Ai de espadas Ai de espadas Vocês vão ser pegos Desprevenidos aí Pode ser que alguém Te chame pra sair Pode ser essa pessoa aqui Ou podem ser vocês Muitos vão receber insights De ideias De ideias promissoras De sucesso Que vão crescer Vai crescer muito aqui Muito 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 Dois de paus Com a torre Mais uma coisa Que eu tenho pra falar O pagem Quem não se movimentava No mês de abril Vai receber um chacoalhão E vai ter que agir Ó Um chacoalhão aqui E vai agir Quem não se mexia Vai começar a se mexer Independente do que seja Se é relacionamento romântico Se é na vida Se é trabalho Ó Anjo do frio Com anjo das divisões É o seguinte Parar de ficar hibernando Chega Chega de hibernar No momento ó Ai de água Já pulou Nove de paus Dez de espadas Mais uma Rainha de paus Ai 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 Rei de espadas O carro Cavaleiro de copas Cavaleiro de paus Mais uma A sacerdotisa A justiça A roda da fortuna A lua O diabo Nossa Escorpião Olha isso aqui A justiça A roda da fortuna A lua O diabo O mago Quatro de paus Dois de copas E a morte Olha só Alguém foi Separado Não é pra todo mundo Mas tá muito forte A lua O diabo Aqui Misericórdia O mago Alguém foi separado De uma pessoa De uma situação Por causa de conflitos Por causa de magia E a justiça Vai ser feita No mês de abril Com relação a isso Não tem dúvida De isso aqui Só que Se vocês querem Ofertar Alguma coisa Pra alguém Alguém ainda Tá um pouco fechado Alguém não quer Entendeu Alguém não quer não Quando é romance Você não quer Porque o que que acontece Tem uma coisa aqui De De desconfiança Né De desconfiança Ainda tá encerrando Uma situação Ainda tá tentando Direito O que que aconteceu Porque pra muitos Essa energia Da descoberta Dessa magia Ela realmente aconteceu Já aconteceu Essa descoberta Vou ensinar mais uma Então qual é o despejo Dessa situação Quando é trabalho Estou falando Pra vocês irem devagar Aqui Porque a independência Ela vai demorar Um pouco pra vocês Independência financeira Peraí Quem mais Sobre essa situação Então por favor O conselho Cavaleiro de paus Não tomem decisões Impulsivas aqui Se vocês forem Fazer algum movimento Até uma pessoa Pense em Antes de fazer Qualquer movimento Dois copos Ah Brasil Não tem jeito Olha isso aqui Gente Seis dissipados Cara Eu sinto assim Mais pro final do mês Meado do mês Essa energia Da demanda Ela foi quebrada Mesmo Aí sim Vocês podem se movimentar Caso vocês Que queiram fazer Esse movimento Mas caso contrário Esperem mais um pouco Esperem mais um pouco Certo É escorpião É isso que eu tenho Pra vocês Em breve tem mais vídeos Aqui no YouTube Beijo Beijo Tchau 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 Tchau